Querido irmão, querida irmã, você que acompanha a TV Evangelizar, quero aqui expressar o meu voto de alegria, de esperança e de fé neste Natal. Jesus está nascendo, abra o seu coração, abra sua vida para este menino e de uma criança não podemos ter medo, não podemos ter angústia, a criança nos vem para dar alegria, que seu Natal seja cheio de alegria e que em família possamos unidos trazer este menino Jesus no centro das nossas vidas, no centro dos nossos lares. Um santo e feliz Natal a todas as famílias que acompanham a TV Evangelizar.